e aí e aí e aí e dessa vez só trazendo esse vídeo aqui para você essa série desses astronautas que fomos mal ou sei lá e bora ver se eu sou pessoal inocente agora a gente tem que tomar muito cuidado porque o imposto está assolta né pessoal e pessoal não se deixou um vídeo aqui é a sala de câmeras sim tem quatro câmeras esponja minhas pessoas que vocês uma pessoa de velho morrer o posto de velho e matar a pessoa a gente corre e aperta o botão e aí a gente vai falar que a gente viu as câmeras e tudo mais aí o posto perde eu descobri é muito dobro vou ficar jogando as câmeras aqui o cara acabou de entrar aqui na câmera óbvio só o cara aqui tá estranho tá estranho esse cara não sei porque eu estou desconfiado de todo mundo não sei porque a gente sabe que o chão é um uhuuu uhuuu felipe que eu vou sair felipe ana clara felipe nossa os dois acabaram de perder nem dez é burro nem dez é burro que é quem foi quem foi na navegatinho e dei Eu sou, é pessoal O nome da minha esquina é Ash Sim, eu dei o nome de Ash Porque eu acho muito top Vou escrever quem foi aqui, né Ok Não, pera, é quem foi A pessoa aqui que escreve Quem foi Quem foi que fez esse desastre Quem foi É o roxo, é rosa Puxa, é roxa Pega o roxo, não tem roxa não Errou, é vai Não vi nada Melancia Que roxo, nem tem roxa aqui, né Tá maluco, bicho tá doida a cabeça Por que, mano Melancia Eu acho que o meu melancia não Tava na Suspeito É verdade, suspeito Esse aqui, o verde tá suspeito Eu não, quem é Quem é a gente Skimpy Skimpy, sei lá Como que fala Moro, vai Quem vai sair da nave Eu não sei impostor Se isso aí eu sair da nave Vou ficar muito bravo Eu vou ficar muito bravo É o azul escuro O que Ai, também que não sou o azul escuro O azul escuro O azul está suspeito O azul está suspeito Eu também tô achando que ele tá suspeito Também tô achando que ele tá suspeito Depois a gente volta Eu vou ficar joia nas câmeras Porque Nunca se sabe Hum O que O rosa faltou nele mesmo Como assim Melancia Terço Impostor Ah não, não é um impostor Não 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 vale Não vale Tem que ser de primeira Ah, tudo bem Pelo menos o primeiro não sei não Não é Agora lá Aqui nas câmeras A gente não sabe O azul O vermelho Verde escuro Ih, o preto apertou o botão O que foi, pretão? Tem algum suspeito aqui? O que foi, hein? Cê tem matou Cê tem matou Não O que? O que? O que? O que foi nada? Cê tem matou Calma, gente Eu nem joguei direito É verdade É verdade Ele jogou direito Nossa Cê tem matou Não O que? Eu não entendi Azul É o azul É o azul Então eu vou botar no azul Bota no azul Quem foi? É o azul Eu vou falar que é o azul também É o Azul Eu vou botar azul, né? E também tá suspeito Virei na câmera lá Sei lá, né? Eu acho que ele tá suspeito Que isso que eu escrevi aqui? É o azul Escrevi Vamos ter errado aqui É o Azul Escrevi errado Vai querer lá Escrevi Eu creio que ninguém Tá entendido É o azul Por quê? Quem? É o azul Azul Todo mundo vota no azul Todo mundo vota no azul Vota no azul Nossa, a maioria das pessoas votou no azul A maioria das pessoas votou no azul Bora ver se é o azul Pessoal, bora ver Torça por a gente, pessoal Torça, torça o impostor Não é Eu vou chorar Vou chorar, não Não, não Vou ficar jovem as câmeras Temos A gente tem que tomar cuidado Porque a gente tem que ficar de olho nas câmeras Bora ficar de olho nas câmeras Bora ficar de olho nas câmeras Não, eu tô achando que eu tô preso Eu tô achando que é esse dragão aqui Tá falando o nome dele aqui Eu acho que é o dragão Tô achando que é ele Eu vou ficar aqui Bora ver quantas Vamos ver quantas pessoas tem aqui Ó, tem duas aqui Se uma desaparecer Uma deve ter morrido Ela tem duas Bora ficar de olho aqui Eu tô desconfiado Vermelho Porque ele tá me seguindo Ixi Ixi, pera Peraí, peraí Eu tô aqui Ah Que burro Eu vou fazer aqui as tarefas Já que eu tô bem aqui Bora passar meu cartão Vai, ô cartão Burro chato Vai Passa Passa Mas eu não vou nunca passar, não Passa Aê Normalmente Aleluia Bom, não tem nenhum problema por aqui Bora ver os problemas Tem um problema bem aqui, ó Mas tem dois pra falar a verdade aqui Pronto, muito obrigado Mapa Tem dois problemas aqui A energia tá escutada aqui Aperta Aperta É o verde É o verde É o verde caro Não acredito, mano Nossa, pessoal É o verde caro Fogado Ih, pessoal A gente acabou perdendo Ixi, meu Deus Vou sair do jogo aqui, né, pessoal A gente acabou de perder Pena, né Que pena, né, pessoal Pedro Bora ver Vamos jogar outra fase aqui, né, pessoal Porque a gente não pode ficar esperando O verde vai ser Não pode ser muito longo, né E desde tem que ser curto, né Porque senão Ô, meu Deus Não tranca aí, não Vai Eu tô falando Pra ir, pra ir Pra ir, papel Vai, logo Nossa, pessoal Tranca aí Vai, ô Não vai passar o calma Tá vendo problemas aqui Aí, ó Não Vai, vai, isso, pessoal Torce, torce Aê, pessoal Finalmente Aleluia Eu sou o Ash Da cidade de Palette Eu sou o Ash Então, bora começar o jogo Pessoal, bora ver se vou ser impostor Pela primeira vez, né, pessoal Porque No vídeo Nesse vídeo Desse canal aqui, né Nessa série aqui A gente nunca Jamais foi impostor Vai, logo Começa, logo Vai Começa 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 Aleluia Tá começando Tá, agora Um pouquinho Bora ver Só quem é você Ah, não De nada De jogar Tô falando, pessoal Nunca sou impostor Nunca Nunca vi Na minha filha Nunca sou impostor Bora 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 jogar aqui Olho nas câmeras Ó Ele voltou Peraí, ele voltou Peraí, pessoal Ele voltou Ele voltou Amarelo Peraí, onde ele veio Ele veio daqui, né Aqui, deixa eu ver Ah, a câmera Ah, não tem nenhum corpo Aleluia A gente tinha um corpo Eu falei Ele saiu dali E eu falei Será que ele matou uma pessoa E saiu A gente tem que ficar de ruim Mac, Trump Bora ver Transmitindo mensagem Mensagem completa Ó, tem um problema aqui Na queda de energia Parece O laranja morreu Nossa, foi laranja Nossa senhora Ah, vem Oi Começa Começa O que tá falando O que a menina falou Começa Roxo É roxo Então vou botar roxo O que eu tô falando Eu vou Eu vou acreditar nas pessoas Porque eu não sei de nada Eu não vi nada Né Onde Roxo Quem Quem Gente Matou umas câmeras Roxo Não acredito Você matou quem E aqui Tá falando Amarelo Matou Roxo Vou confirmar Amarelo Hum Interessante É Vota roxo Vota roxo Eu vou escrever aqui Vota roxo Vou escrever aqui Vota roxo Vota Tá Tá Oxo Vota roxo Vota Ah nem Mano Escrevi aqui Tá errado Aqui de novo Vota 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 roxo Vota roxo Vota roxo Vota roxo Vota roxo Aê Tô não votando roxo Por favor Seja roxo Se não for É o azul Porque o azul já falou Pra votar nele O roxo Não sei É o teu impostor Aê pessoal Vencemos 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 O impostor Sabe Eu devia ter ficado Nenhum de olho Nas câmeras Eu devia ter ficado Nenhum de olho Nas câmeras Vota roxo Vota roxo Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece de vocês Deixarem um like Aqui no vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho E é isso Vota roxo